O próximo som é mais uma das antigas, chama Luta e Sobrevivência. Luta e Sobrevivência 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 Luta e Sovivência Luta e Sovivência Luta e Sobrevivência 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 Tchau, tchau. 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 Mais um dos corretivos aí, você tem que chamar Juventude Perdida. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá!